Fala aí pessoal, agora eu vou ensinar vocês a como baixar um mod muito interessante para Minecraft Que é um mod onde adiciona mapas, um pequeno mapa que te ajuda a se localizar Nesse mapa também é possível que você possa demarcar determinados locais Então vamos lá, só escolher ali a versão como eu escolhi a minha, 1.3.2 Fechar a propaganda, vai fazer o download direto Bem rapidinho ali Já vou fechar aqui e vou abrir É, downloads Só aqui Eu vou abrir a pasta do atalho %appdata %downwenter Vou na pasta Minecraft, BIM, vou clicar em cima de Minecraft Clica em abrir com enra Pronto Deixa eu ver isso aqui, é tudo incrível Deixa eu ver isso aqui no esquema Foi Abriu Tá Tá Primeiro vocês vão ter que apagar a pasta meta-inf Mas eu já apaguei porque no último vídeo eu mostrei como adicionar uma skin no seu jogo Então vou arrastar logo isso aqui tudo pra cá Pra poder adicionar o mapa Apertar um ok aqui Deixar tudo Vamos abrir aqui o Minecraft pra testar Esse Esse mod que adiciona o mapa É um dos Mais excepcionais É um dos que falta mesmo no Minecraft É um mapa Porque você se perde muito Então esse aqui foi a melhor invenção já feita O melhor mod já feito pra Minecraft sem dúvida Tá Abriu aqui, vamos ver agora como é que ficou Se tá funcionando direitinho Singleplay, vou abrir o mundo aqui Eu já tinha criado de teste Olha lá Lá no cantinho já dá pra perceber O mapinha lá Você pode fazer as marcações também Vou fazer uma marcação aqui só pra mostrar Apertei a tecla M aqui, abriu o menu ADD Escolhe um nome qualquer Escolhe a cor Então aqui Dá um ok Deu Pronto Black E gente menina Pronto, olha lá Tá marcado e no mapa também fica marcado Te mostra Se você olhar mostra quantos metros de distância você tá dele Ou seja, muito útil mesmo Então Valeu galera Eu vou ficar por aqui Obrigado aí pela Atenção E se puder curtir o vídeo E favoritar Se inscrever no canal Vocês ajudariam bastante Valeu Tchau 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 Tchau